Olá! Seja muito bem-vindo a essa aula. Meu nome é Eric Azevedo. Eu sou o Head of Pedagogical Team e CEO aqui na Universidade do Inglês. Eu sou o Coordenador Pedagógico e CEO aqui na Universidade do Inglês. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre mim. Mas eu não estou aqui hoje para falar sobre mim. Eu estou aqui para te mostrar como você pode memorizar palavras e frases em inglês. E eu quero começar já compartilhando a minha tela com você e te explicando o que você vai aprender durante esse treinamento. Então, vamos lá. O que você vai aprender durante essa aula, durante esse treinamento? Como memorizar tudo o que você aprende em inglês de tal forma que se você esquecer, alguém ia ter que arrancar a sua cabeça para fazer isso acontecer. Técnicas simples, porém poderosas, para você absorver e memorizar palavras e frases de forma mais rápida. e tudo aquilo que você precisa saber sobre Accelerated Learning, ou seja, sobre aprendizagem acelerada, que vai mudar a sua forma de estudar e de aprender inglês. Mas Eric, essa aula é para mim? Se você tem bloqueios em inglês, ou se você é uma pessoa que tem dificuldade em memorizar vocabulário em inglês, se já fez cursos de inglês, já gastou rios de dinheiro, de tempo, de energia para não ter resultado satisfatório, se você nunca estudou inglês porque você acha que não vai conseguir, ou se você está cansado de todos esses fatos que eu acabei de falar e quer falar inglês, definitivamente, então, essa aula, esse treinamento, That's For You, ele é para você. E eu quero começar essa aula falando para você que você tem um cérebro. E você pode falar, Eric, está de brincadeira comigo, né? Você me convidou aqui para essa aula para falar que eu tenho um cérebro? Exatamente, porque a maior parte das escolas de inglês trata você como se você tivesse um bucket, como se você tivesse um balde, um recipiente vazio, onde você pega e você vai fazendo assim, você vai colocando, 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 colocando informação até que ela transborde. E aí, pronto. Mas não é assim. Você já vem com as suas informações, com as suas experiências anteriores, com os seus sucessos, com os seus fracassos em relação ao inglês, você já vem com o estilo individual de aprendizagem. Da mesma forma que nós temos fingerprints, que a gente tem digitais, a gente tem também um estilo individual de aprendizagem. Alguns de vocês são mais hemisfério esquerdo, outros são mais hemisférios direito. Eric, como assim? Todos nós temos dois hemisférios cerebrais, dois lados do cérebro. Um hemisfério direito é mais responsável pela parte lúdica, a parte de imagens, a parte emocional, a parte musical. A conversação acontece do lado direito. O hemisfério esquerdo é a parte de palavras, é a parte mais racional, é a gramática. Gramática do lado esquerdo, conversação do lado direito, por exemplo. Então, todos nós temos os dois, mas cada um de nós tem um predomínio maior para cada um desses hemisférios. É importante a gente saber que o nosso hemisfério direito é até 10 mil vezes mais rápido e mais poderoso que o hemisfério esquerdo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você tem um cérebro e eu vou te mostrar como era importante. A segunda coisa é que para atingir o seu cérebro, nós temos três formas, nós temos três caminhos. A gente pode fazer isso através do seu canal visual, através do seu canal auditivo, ou através do seu canal sinestésico. De novo, cada um de vocês que está aqui comigo durante esse treinamento, alguns são mais visuais, outros mais auditivos, outros mais sinestésicos. Alguns, enquanto eu estou descrevendo, estão visualizando, estão imaginando isso que eu estou falando. Estão imaginando as palavras de um lado, as imagens do outro, as músicas de um lado, a parte emocional de um lado, a parte racional do outro, a gramática, credo, chata, difícil, e a conversação, legal, eu quero isso, do outro lado. Outros não, eles vão ouvindo e não precisa nem imaginar muito. E eu posso ir falando assim bem rápido, porque eles continuam entendendo. Para outros, é melhor se eu falar um pouco mais lento, para que eles possam sentir aquela informação, para que eles possam estar fisicamente, emocionalmente, para que eles possam estar ali, literalmente colocando a mão na massa. Cada um de nós tem um estilo individual de aprendizagem, e a gente faz testes com os nossos alunos, para saber exatamente como você aprende melhor, qual é a forma melhor para o professor te ajudar a falar inglês, né? E eu quero aproveitar e te dar um exemplo de uma ferramenta que me ajudou demais a ampliar o meu vocabulário. Sabe aquela palavra que você olha e fala, ah, entendi. E daqui a pouco, ah, deu branco, não lembro, esqueci, preciso de ajuda para memorizar. Então deixa eu te dar um exemplo de uma ferramenta chamada mnemônico. Eu gosto de começar com essa frase que diz o seguinte, My very excited mother just served us nine pies. A minha mãe, muito empolgada, acabou de nos servir nove tortas. Eric, o que é isso? Então, American Pie, né? É a torta de maçã, é uma das tortas mais famosas nos Estados Unidos. No dia de ação de graças, eles fazem vários tipos de torta, esse é o feriado mais importante nos Estados Unidos. Então eles usam a torta aqui para essa frase, porque é muito fácil de memorizar. My very excited mother just served us nine pies. Se a gente pegar as iniciais de cada uma dessas palavras, a gente vai ver que tem as iniciais dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno e Plutão. Exatamente como as primeiras letras dessa frase. Então com uma frase, eu consigo memorizar o nome dos planetas. Essa aqui é muito boa para quem vai fazer vestibular, para quem está estudando, né? E deixa eu te dar outro exemplo do dia a dia. Por exemplo, eu pergunto para os alunos, como que fala tio? Aí tem um monte de alunos que falam, ah, I don't know, não sei. Mas muitos alunos falam para mim, ah, tio, eu sei, é uncle. Aí eu falo, e como fala tia? Ah, tia, eu não lembro. Então eu gosto de dar esse exemplo. Aunt. Minha tia chata chega hoje. Porque eu misturo o português com o inglês. Eu tenho a pronúncia da palavra em inglês, a ounce. E eu tenho a tradução. Minha tia, e aí eu coloco um chato aqui para ajudar a lembrar. Porque todo mundo fala, ah, tem aquela tia chata, que pega no pé, que faz isso, que faz aquilo. Então você consegue criar uma imagem, criar uma associação e não esquecer mais. A primeira frase que eu criei para memorizar um vocabulário, a long time ago, lá em 1997 ou 98, foi essa aqui. Hoje eu acordei tarde, por isso não tomei late. Hoje eu acordei tarde, por isso não tomei late. Ou, então, hoje eu acordei tarde, acordei atrasado e não tomei late. Eu consegui aprender como era a palavra tarde ou a palavra atrasado em inglês. Eric, eu não sei o que dizer. Eu tenho o inglês e o português. Eu tenho a pronúncia e tenho a tradução. E dá para a gente criar um monte dessas frases para ajudar a gente nesse processo de memorização e de expansão do nosso vocabulário, principalmente quando tem alguma palavra que eu ainda não dominei, que eu não consolidei. Eu posso usar isso para memorizar. Tranquilo até aqui? E isso nos leva ao próximo passo. Eu quero te apresentar. Howard Gardner, eu quero te apresentar. Esse cara aqui, que é um cientista, né? Que disse o seguinte. It is not about how smart you are. It is about how you are smart. É o que ele quis dizer aí. Não é sobre quão inteligente você é, e sim sobre como você é inteligente. E você vai entender que essa frase, ela é libertadora. It is very free. Ela é muito libertadora, como diriam os americanos. Por quê? Porque eu quero te dizer, eu quero te afirmar, que eu, que você, que todos nós aqui temos, não uma, não duas, mas nós temos oito inteligências. Então, se até agora, o seu cunhado, o seu tio, algum professor lá da escola, um amigo, alguém falou que você era burro, que você era lerda, que você era devagar, esquece, porque você tem não uma, não duas, mas você tem oito inteligências, e eu quero te falar um pouco mais delas. Você pode estar aí se perguntando, mas Eric, quais são elas? E eu quero começar pela inteligência linguística, e eu vou representar aqui com algumas pessoas famosas, para que você possa entender e memorizar com mais facilidade. Geralmente, essa inteligência está ligada a pessoas que têm facilidade para se comunicar, para escrever, para encontrar informações escritas num site, numa revista, nos antigos Caça-Palavras, por exemplo, para escrever uma mensagem que vai passar de empresa, para dar uma explicação para as pessoas, e está aqui representada pelo professor Pasquale, por exemplo, que aparecia lá com um quadro do Fantástico, mostrando as pessoas falando nas grandes capitais, e ele falando se estava certo, se estava errado, falando significado de palavras difíceis, então eu gosto do exemplo dele, porque ele é bastante famoso. Gosto ainda do exemplo do Jânio Quadros, que foi um político, de algumas gerações atrás, e que ele era conhecido não por ter um discurso populista, um discurso para as massas, que qualquer pessoa podia entender, mas ele era o contrário. Ele tinha um discurso muito rebuscado, ele falava de forma difícil, então você tinha que ter uma boa inteligência linguística para conseguir compreender o nível de informação que ele trazia. A segunda inteligência, essas são as duas mais famosas, a inteligência linguística, e agora a lógica matemática, que está aqui por motivos óbvios, representada por Albert Einstein, e geralmente eu olho para você e pergunto assim, você tem facilidade para fazer um orçamento? Para elaborar um planejamento? Para fazer uma projeção? Geralmente é quem tem habilidade com números, não é que vai estar ligado aí a inteligência, lógico, matemática, e até aqui a gente já ouviu falar, é quase que chover no molhado, mas a partir daqui a gente tem coisas novas, como a inteligência visual e espacial, e eu adoro o exemplo do Walt Disney que está aí na sua tela, porque quando ele faleceu e teve a inauguração de um dos parques da Disney, o repórter perguntou para o irmão dele, o que você acha que o Walt Disney diria se ele pudesse estar aqui agora, vendo tudo isso, pronto, lindo desse jeito e funcionando? E o irmão dele olhou para o repórter e disse o seguinte, Você cometeu um erro, você está errado, ele foi o primeiro a ver, você cometeu um erro, ele foi o primeiro a ver, se ele não tivesse visto, nada disso que está aqui teria existido, e esses são os visionários, as pessoas que enxergam o mundo antes dele acontecer, e que vão ajudar a construir esse mundo, porque eles enxergam ele, como eu disse, essa é uma tremenda habilidade, daqui a pouco eu vou dar mais um exemplo dela, e você vai conseguir entender, eu vou te dar uma sacada que vai além do inglês. A inteligência musical está aqui representada por Beethoven, e eu gosto dele, porque no modelo de educação tradicional, ele foi considerado lento, atrasado, que ele não se enquadrava, ele não estava pronto, que ele não era bom o suficiente, e olha só, um gênio mundial, mas eu gosto da inteligência musical pelo seguinte, ela não é a minha habilidade mais poderosa, mas ela me ajuda muito, a melhorar o meu inglês. É, como assim? Eu tenho dificuldade com ritmo, eu tenho dificuldade com melodia, eu tenho um primo que é músico, e sempre que eu estou lá com ele, eu peço para ele pegar um instrumento musical, para ele cantar, para a gente fazer uma bagunça, fazer uma festa, e eu falo, mas eu vou estragar o seu som, porque eu não tenho um bom ritmo, não tenho uma boa melodia, até para cantar eu não tenho uma boa voz, mas eu adoro as músicas, eu ouço bastante música, eu pego as músicas em inglês, românticas, por exemplo, e eu canto para a minha esposa, eu falo, meu que é esse som, vale esse som, lembrei de você, e aí eu vou cantando para ela, e vou traduzindo, e vou explicando, e a maior parte das músicas, ela entende quando eu estou cantando, e aí eu vejo aqueles olhinhos brilhando, ela é emocionada, eu vou melhorando o meu listening, eu vou melhorando o meu speaking, eu vou melhorando o meu vocabulário, então o meu ouvido, a minha fala, o meu vocabulário, relaxo, enquanto eu estou tendo contato com o inglês, a gente usa as músicas, para ter esse poder de impregnar, a música tem o poder de fazer em dias, o que o aprendizado tradicional, muitas vezes não consegue fazer em anos, a gente teve uma geração inteira, que nem muitas vezes gostava de hambúrguer, cantando, dois hambúrgueres, alfato, queijo molho especial, cebola e picos, num pão com gergelim, é Big Mac, provavelmente, você se lembra ainda dessa música, pode ser que você nem gostasse de Big Mac, a gente tem a próxima inteligência intrapessoal, também conhecida como inteligência emocional, e que ela é simplesmente ignorada pela maioria absoluta, dos professores das escolas de inglês, e ela fez muitos alunos se apaixonarem por mim, aí no bom sentido da coisa, porque eu trabalhava e ajudava eles, cuidando da inteligência emocional, de cada um desses alunos, Eric, como assim inteligência intrapessoal? Como que você é para estabelecer uma meta para você mesmo? Para lidar com os seus sucessos, ou com os seus fracassos? Para estabelecer um plano e cumprir, ser bem sucedido. Eu gosto do exemplo do Sócrates, que tem a famosa frase, frase do conheça-te a ti mesmo, mas eu gosto mais ainda, do exemplo do Michael Jordan, que disse o seguinte, eu errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira, eu perdi quase 300 jogos, por 26 vezes, eu fui escolhido para fazer o arremesso final, e eu falhei, eu falhei vezes e mais vezes na minha carreira, e foi por causa disso, que eu me tornei um vencedor. Então ele esteve disposto a errar, a falhar, mas continuar, né? Um outro rapaz contemporâneo, ator e empreendedor, Felipe Tito disse o seguinte, Um vencedor, ele nada mais é que um perdedor persistente, que continua, que continua, que continua até fazer sucesso, até vencer, até acertar. Então está ligado à inteligência emocional. Essas dificuldades que aparecem no meio do caminho foram feitas para a gente superar, para a gente continuar, para a gente seguir em frente. E a inteligência emocional mal cuidada, mal nutrida, é o que faz muitos brasileiros desistirem de falar inglês, achar que o inglês não é para eles, junto com a gramática. E a gente vai falar disso em um outro momento. Deixa eu falar para você da próxima inteligência, que é a interpessoal, que está relacionada ao seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, com a comunidade ao seu redor. Eu gosto de pegar o exemplo do Michael Luther King Jr., porque ele nasceu negro, numa época que os negros não tinham direito a fala, não tinham direito a voto, não tinham direito a nada, praticamente, e ele chegou à Casa Branca para conversar, para discutir, para falar com o presidente e conseguiu mudar muitos direitos, muitas coisas, lá no United States of America, lá nos Estados Unidos da América. Eu gosto da inteligência física e aqui eu falei para você do Pelé. E por que eu gosto de pegar o Pelé? Ele tinha duas inteligências que ele dominou. E presta atenção nisso, porque aqui vai uma sacada que vai além do inglês. A gente cuida de aplicar todas as inteligências na hora de ensinar você a falar inglês. Mas quando você pega duas inteligências simultaneamente, olha só o que o Pelé fez. Ele pegou a inteligência visual, ou seja, ele via a bola chegando para ele e ele falava, olha, eu vou passar a bola aqui por cima desse adversário, eu vou dar um chapéu nesse adversário, eu vou driblar aquele, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E ele fazia isso, ele enxergava isso antes da bola chegar. E a inteligência física que está aqui na tela agora o que ele fez, essa ele treinou. Dia após dia, após dia. Ele treinou, ele preparou e ele evoluiu. Então uma era uma habilidade dele e a outra ele desenvolveu. Quando você junta, quando você domina duas dessas inteligências, você vai se outstanding, você vai excel, você vai se sobressaí, você vai se destacar, você vai ser maravilhoso aí no meio, naquilo que você escolheu para fazer, para ajudar as pessoas. Então eu pego aquilo que eu tenho como um dom, que eu tenho como uma facilidade e vou juntar uma outra inteligência para eu trabalhar, para eu treinar, para que eu possa me destacar, para que eu possa ajudar mais pessoas, para que eu possa ser bem sucedido. Então isso é uma coisa muito importante. E a próxima inteligência, a oitava inteligência, é a inteligência naturalista, que eu gosto de usar o Charles Darwin como exemplo, mas aqui a gente está falando principalmente de você ter um ambiente saudável para você aprender inglês, um ambiente que vai te ajudar a crescer e não a travar, a destravar o seu inglês, a melhorar o seu listening, a sua pronunciation, a sua pronúncia, improve your vocabulary, é um ambiente perfeito e preparado para fazer você falar inglês once for all de uma vez por todas. Quando a gente olha para o modelo tradicional, o modelo de educação normal, os alunos tinham uma chance única. Ou eles eram bons na inteligência linguística, ou eles eram bons na inteligência matemática. Ou era atrasado, era devagar, era lento, não tinha chance, não tinha jeito. Você pode aprender muito mais se você trabalhar nas oito inteligências, nas várias inteligências simultaneamente. Isso para mim foi libertador. Saber que eu também sou inteligente, eu também posso fazer grandes coisas. Isso transformou completamente a minha vida e a minha carreira. Mas agora você pode estar se perguntando, mas Eric, tudo bem, o método parece legal, parece bom, mas como eu consigo aplicar isso que você está me mostrando de uma forma simples, de uma forma prática? Bom, eu realmente acredito que se você precisa falar inglês, todo e qualquer esforço ele é válido. Mas eu sei que hoje em dia as pessoas estão com as agendas apertadas, elas não têm tempo para definir um plano de estudo, aí vai, prepara um material completo, descobre, aprofunda na aprendizagem acelerada, acelerar tudo, como que eu faço para aplicar um método para depois eu poder absorver o vocabulário e só depois disso eu começar a estudar e falar inglês de verdade. Então, por isso eu quero apresentar para você que está aqui comigo o curso da Universidade do Inglês. É um programa completo onde você vai aprender inglês com filmes, músicas e com diálogos da vida real e tudo já cortado, dividido, preparado, colocado na ordem perfeita para você aprender com toda a tecnologia do nosso simulador de imersão online, com atividades de estado dinâmico, gravador de voz interativo, onde você simula que você é um ator, uma atriz daquela cena. E eu tenho certeza de que essas atividades vão levar o seu inglês para o próximo nível e é exatamente essa fórmula que a gente tem usado para ensinar inglês há mais de 24 anos para os nossos mais de 53 mil alunos. De uma forma rápida, de uma forma divertida e o mais importante com resultados. Agora deixa eu te explicar como você pode ter acesso ao nosso sistema de aprendizagem acelerada em inglês em especial para adultos que não tem tempo para ficar estudando por horas e horas e mais horas. Tudo que você precisa fazer é seguir todas as atividades durante 8 weeks, durante 8 semanas. Em 8 semanas você vai aprender o que você levaria 5 anos em escolas regulares. Você vai ter aprendido e memorizado cerca de 2 mil palavras de vocabulário em inglês. Então, você vai estar pronto para fazer job interviews, visitas de empresa em inglês, liderar e participar de reuniões em inglês, receber phone calls, ligações em inglês, enviar e receber e-mails sem precisar do Google Translator ou do Google Translator, viajar, morar, até mesmo trabalhar num país de língua em inglês. E por aí, vai. Uma vez que você esteja falando inglês, você vai poder viajar para o exterior, se comunicar com pessoas lá de fora, fazer intercâmbio, morar em outro país, você vai ser um profissional melhor, participar de reuniões, entrevistas em inglês, enfim, você vai deixar a crise far away from you, vai deixar a crise muito longe de você. Daqui a oito semanas, ou no máximo seis meses, você vai poder fazer viagem a lazer ou a trabalho. Sem se preocupar de, putz, será que o gringo vai me entender? Será que eu vou conseguir entender o que eles vão falar comigo? Será que eu vou ser aceito a imigração? Vou conseguir explicar de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vou fazer, onde eu vou ficar, quanto dinheiro eu trouxe? Meu Deus! Você vai conseguir fazer viagem a lazer, viagem a trabalho sem essa preocupação. vai estar pronto para fazer negócios com o mercado internacional. Enfim, você vai entender filme, música, livro, vai mandar e-mail, vai conversar por chat em inglês, vai finalmente se juntar aos 5% da população brasileira que fala inglês fluente. E quando a gente olha para o mercado, as opções por aí, o que você encontra aí fora? Os alunos da escola mais fora de inglês do país, que custa na casa de 30 mil reais, para mais, não conseguiram falar inglês lá, e vieram falar inglês aqui com a gente. A escola mais cara de São Paulo, na faixa dos 20 mil reais, que também é a mais odiada pelos executivos da cidade, ela tem tido um alto índice de fracasso. E os seus alunos também vêm falar inglês fluente com a gente. Eric, por que a mais odiada pelos executivos da cidade? Normalmente, quem escolhe essa escola é a empresa, e não o aluno. A empresa escolhe, matricula, paga, e aí quando eles não estavam falando inglês, eles falaram, eu tinha que dar um jeito, eu tinha que pagar o curso da Universidade de Inglês do meu bolso, porque eu não podia correr o risco de perder o meu emprego. Percebe? E a escola mais famosa do Brasil no momento, curiosamente, é a escola que mais manda alunos para nós. O que tem em comum entre elas? Elas ensinam gramática e usam os livrinhos de inglês. E apenas 2% das pessoas que se matriculam nesses métodos regulares terminam o programa falando inglês. Guarda essa frase, ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. E por último, a gente tem os cursos online por aí, que levam o nome dos seus professores, mas estão no mercado há pouco tempo, há poucos anos, e eles ainda não passaram pelo teste do tempo. Por outro lado, eles não aprenderam inglês do mesmo modo que eles ensinam, ou seja, uns nasceram lá fora e vieram para cá para aprender, para ensinar, outros aprenderam de um jeito e ensinam de outro. Enfim, além disso, eles não seguem um método, não tem tecnologia. E por usar apenas vídeos gravados para ensinar, os cursos muitas vezes chegam a ser pirateados. O curso completo da Universidade do Inglês, como funciona? São 40 aulas desenvolvidas e baseadas na acelerada do ano e na aprendizagem acelerada, onde você vai aprender com filmes, com músicas e com diálogos da vida real. Uma vez que você passe por essas 40 aulas, você vai estar com 2 mil palavras de vocabulário que é uma ordem que é mais do que suficiente para você passar por todas as principais situações em inglês segundo o TOEIC, que é um teste aplicado pelo governo dos Estados Unidos. A gente vai trabalhar nos seus dois hemisférios cerebrais, no direito e no esquerdo, no conceito conhecido como Total Mind, que vai melhorar a sua absorção de vocabulário em até 10 mil vezes. E a gente vai fazer isso através dos seus canais de aprendizagem visual, auditivo e sinestésico. onde você vai vaquear, você vai atacar o seu cérebro de forma visual, auditivo e sinestésica, vaqueando cada aula, cada cena, cada música, cada diálogo e como a gente gosta de brincar, só tem um jeito de você esquecer o que você vai aprender, é se cortarem a sua cabeça. E a Universidade de Harvard traz as fundações do método através das inteligências múltiplas que deixam você, que despertam em você o estado perfeito para o aprendizado. E para terminar, você vai trabalhar na sequência perfeita de aprendizado, também conhecida como sequência perfeita para a fluência. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler, escrever, exatamente como você aprendeu a falar português, exatamente como você vai aprender a falar inglês. É um uau, né? E tudo isso com a mais moderna tecnologia já desenvolvida por uma escola de inglês aqui no Brasil. A sua jornada para falar inglês vai acontecer dentro do exclusivo simulador de imersão online, onde você vai fazer a sua imersão no inglês sem precisar sair do Brasil, sem precisar deixar o seu trabalho, sem precisar ficar longe das pessoas que você gosta, da sua família. Lá também os simuladores de imersão online estão em estudo de gravação onde você vai sentir como se fosse um ator, uma atriz de Hollywood, onde você vai se divertir e vai falar muito inglês. Com um gravador de som interativo você vai falar tanto, mas tanto inglês e lembre-se disso, né? There is only one way to you speak English. Só tem um jeito de você falar inglês que é falando. você vai ter ainda as legendas associativas que, como o próprio nome já diz, fazem o seu cérebro associar a nova língua à sua língua mãe, causando, então, dois efeitos explosivos. A rápida aquisição da nova língua e a memorização por associação como a gente viu hoje. E, finalmente, o ditado dinâmico. Por quê? Você precisa saber escrever em inglês também para completar a sua fluência no inglês. mas, Eric, eight weeks, ten weeks or six months? Oito semanas, dez semanas ou seis meses? The first thing you need to know, a primeira coisa que você precisa saber é que o resultado é o mesmo. Então, a sua decisão, ela vai depender de dois fatores. E o primeiro é a sua schedule, é a sua agenda. Cada aula dura de 90 minutos a duas horas. E você prefere fazer essas aulas de que forma? From Monday to Friday, de segunda a sexta, todo dia? Então, o curso dura oito semanas para você. Segunda a quinta, quatro vezes por semana, então, o curso dura dez semanas. Duas vezes por semana, você leva seis meses. Então, a primeira coisa que você tem que decidir é when do you need to speak English? Quando você precisa falar inglês? Daqui oito semanas? Daqui dez semanas? Ou daqui seis meses? E aí? Para cada uma dessas agendas, a gente tem um professor particular especialista em aprendizagem acelerada que vai pegar você pela mão no início do programa e só vai te soltar quando você estiver falando inglês. E a gente tem especialistas para o programa de oito semanas, para o programa de dez semanas e para o programa de seis meses. E você pode perguntar, mas Eric, por que esses professores especialistas em aprendizagem acelerada? Nos últimos vinte e quatro anos, sem sombra de dúvida, no doubt, nós somos a escola de inglês que mais forma alunos no Brasil. E o nosso segredo é um só. Os nossos alunos terminam o curso, eles chegam ao fim do curso. Pensa aí, você já desistiu de um curso de inglês? Você conhece alguém que já começou a desistir? O que eu quero dizer é, não adianta nada eu apresentar para você o melhor curso do Brasil se eu não ajudar você a chegar ao fim, certo? Esse é o trabalho do seu professor especialista em aprendizagem acelerada. Levar você do seu começo ao seu final feliz. Os nossos professores, os nossos especialistas em aprendizagem acelerada, eles chegam a formar mais de trezentos alunos em um ano. Pensa só, tem professor de inglês que não forma trezentos alunos na vida toda. Por quê? Os alunos começam o curso, param, mudam de cidade, mudam de estado, os professores não conseguem ver os alunos deles falando inglês, terminando o curso. Qual é o nosso segredo? A gente mantém o nosso aluno motivado pelo porquê individual. Why do you need to speak English? Por que você pode falar inglês? Pela diversão durante a jornada, celebrando as pequenas vitórias e por último, o nosso professor especialista ele se especializou no quê? Usar a nossa tecnologia para fazer o trabalho duro por você enquanto você se preocupa, enquanto você se concentra somente com o mais importante que é falar inglês. O segundo ponto da sua decisão, ele é financeiro. Cada opção de agenda tem o seu valor. Por quê? Quanto mais rápido você precisa falar inglês, maior é o investimento que você precisa fazer. Mas, antes de falar dos valores, é importante eu te avisar que a gente não tem vaga disponível para o programa de oito semanas. Não temos vagas abertas. Parece que o Brasil todo resolveu falar inglês e rápido. Mas a gente tem algumas vagas para o programa de dez semanas e para o programa de seis meses. E daqui a pouco eu vou falar dos valores, mas agora eu quero te falar dos três grandes incentivos que a gente preparou para você que tomaram a decisão de falar inglês hoje. Então, presta atenção, anota aí, presta atenção que isso é muito importante. Incentivo número um, acervos de aulas temáticas, também conhecido aqui como a Netflix do inglês. É onde você vai ter aulas com os temas de compra, viagem, reunião, restaurante, imigração, alfândega, treinando seu ouvido para aprender a entender os nativos, como se hospedar, diferença entre as expressões em inglês, sinal de trânsito em inglês, compra, consultório médico, técnicas de aprendizagem acelerada e mais, muito mais, porque se você quiser, você pode assistir a aula todo santo dia. Mas calma, se você perder alguma dessas aulas ou não puder ver, elas estão agravadas e você tem acesso a todas elas quando você quiser e onde quiser. Esse bônus, esse presente, ele é tão uau, tão maravilhoso que já teve muitos alunos que acharam que ele era o curso principal. Então, presta atenção, ele é um presente, ele é um extra para você. Afinal, você pode escolher as aulas que você quiser, assistir pelos temas que mais interessam para você, que você sentir necessidade ou que o seu professor falar para você que você precisa e aí você pode ir lá e complementar. Então, na verdade, esse não é um bônus, ele é um super bônus. Você vai ter acesso a mais de 300 aulas separadas por tema para você. Pensa só, são mais de 300 videoaulas feitas por mim, pela minha equipe pedagógica para levar o seu inglês para o próximo nível de presente, de extra para você. Só isso aqui já valeria um curso de inglês. Olha só o incentivo número dois que o aula. Compre um, leve dois. Dê o curso de presente para quem você quiser. Pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, seu filho, a sua filha, o pai, a mãe, o amigo, até a sogra. Não importa. Você vai poder presentear alguém que você ama com um curso de inglês e mais os bônus que eu estou te apresentando e mudar a vida de alguém que você ama para sempre. Porque falar inglês é bom demais, né? Mas falar inglês junto com alguém que você ama, que você importa, como diz a propaganda, não tem preço. E esse é um presente de pelo menos oito mil reais que você vai estar dando para alguém. Alguém vai ficar muito, mas muito feliz com você. A pessoa que você vai presentear vai ter direito a todos os bônus e todas as vantagens que você também vai ter no momento que você adquire o programa. Você consegue economizar cinco reais por dia para falar inglês? Você consegue economizar cinco reais por dia para falar inglês? Você consegue economizar cinco reais por dia para falar inglês? Eu garanto que se você não aproveitar essa oportunidade exclusiva e especial de hoje e continuar sem falar inglês, todas as vezes que você for gastar cinco reais com bobagem, você vai lembrar que você podia estar investindo na sua educação, transformando a sua vida e a vida da sua família. Mais uma vez, menos de cinco reais por dia é o que você para de falar inglês de verdade. Incentivo número três é a garantia tripla. A Universidade do Inglês é a única escola do país a oferecer uma exclusiva garantia tripla começando pela garantia de satisfação de 30 dias. Ou seja, você pode começar a sua imersão, começar o seu programa sem até 30 dias. Você começou a imersão, não gostou da nossa tecnologia incrível, não gostou do acompanhamento pessoal do professor em particular. Você pode ir lá, cancelar a sua matrícula e você vai receber 100% do seu dinheiro de volta. A segunda garantia é a garantia de aprendizado. Por qualquer razão, você terminou o programa e falou, olha, podia estar melhor, acho que o nível de diferença podia estar ainda mais alto. Tudo que você precisa fazer é solicitar uma vaga na agenda do seu professor e começar o curso novamente. E a terceira garantia é a garantia vitalícia. O que quer dizer se em algum dia lá no futuro o seu inglês encerrou já por qualquer razão, porque você não usou mais, porque você parou de praticar, porque você só ouviu português, ou simplesmente se você quiser atualizar o seu inglês antes de fazer uma viagem ou de uma situação internacional, é seu direito a partir de agora. Então, a gente tomou essa decisão há 24 anos, né? e eu quero que você imagine aí comigo, imagine a alegria do primeiro aluno da Universidade do Inglês que fez o programa lá em 1997, sem nada dessa tecnologia existente nos dias de hoje, podendo vir agora fazer o curso novamente sem pagar nada, só para se divertir. É você falando inglês com risco zero, dor de cabeça zero, ou você fala inglês ou você não perde um real sequer. Eu sei que isso não vai ser necessário, né? Mas eu quero dar um aviso para você agora para que tudo fique 100% transparente. Eu sei que não vai ser necessário porque eu sei que você está comprometido com o seu futuro, com a sua vida, mas eu quero dar um aviso legal. Essa promoção pode ser encerrada a qualquer momento sem nenhum aviso prévio. Combinado? Então, vamos lá. Depois da agenda, o orçamento. O valor do programa de oito semanas é de oito mil reais para o pagamento aviso, mas como eu disse, esse programa está com as vagas esgotadas. E tem gente que quando vê esse valor e fala, nossa, Eric, mas oito mil reais não é caro? Eu falo, é. Sabe por quê? Porque funciona. Mas eu tenho uma condição especial e exclusiva para você que está aqui hoje. Dá uma olhadinha. Bolsa de estudos de 68,75% que foi custo de dez semanas e uma bolsa de incríveis 81,25% que foi custo de seis meses. É muito barato. O valor do programa de dez semanas com essa bolsa especial é de apenas doze parcelas de R$249,83 e se você optar por um programa de seis meses são só doze parcelas de R$149,90 a menos de R$5,00 por dia para você falar inglês. Então, se uma das vagas for sua, fica assim. Curso completo da Universidade do Inglês, oito semanas, infelizmente, a gente não tem vaga. Dez semanas, segunda a quinta, R$12,249,83 ou se você optar pelo programa de seis meses duas vezes por semana R$12,149,90. E eu quero falar com você sobre os próximos passos, mas antes disso, deixa eu dar um aviso. Até aqui, até agora, a aula era para todo mundo, mas daqui em diante, desse ponto para frente, é só para você que está decidido a falar inglês. Para aqueles de vocês que estão decididos a se mudarem para a Terra da Fluência, um lugar onde todos falam inglês, um lugar onde coisas boas acontecem. Então, se você está decidido a falar inglês, tu fica aqui comigo porque eu vou te explicar os próximos passos. Se você não está decidido a falar inglês, você fala, não, Eric, falar inglês não é para mim, eu quero dizer que foi uma alegria a gente estar junto até aqui. Eu espero que você tire muito proveito daquilo que a gente compartilhou hoje, durante essa aula, mas, se você ainda está aqui, isso já me diz muito a seu respeito. Então, eu quero pedir para você atenção especial aos próximos passos. primeiro, eu quero explicar rapidamente porque nós não temos vagas disponíveis para a gama de oito semanas. Quanto mais rápido o nosso aluno quer falar inglês, mais é exigido da agenda do nosso professor especialista em aprendizagem acelerada, né? Então, as nossas vagas são limitadas pelo número de alunos que os nossos professores conseguem acompanhar. Tranquilo? Vamos lá, então, para os próximos passos. Então, as vagas restantes vão ser preenchidas da seguinte forma. Step number one, passo número um, preenchimento da pesquisa de perfil pedagógico. Nenhuma vaga vai ser preenchida sem a PPP, sem a sua pesquisa de perfil pedagógico. Número dois, as vagas vão ser preenchidas pelas ordens de chegada da pesquisa. Então, fica atento, vamos deixar para depois e acabar ficando sem a sua vaga. Passo número três, em caso de pesquisa chegarem ao mesmo tempo, o critério de empate vai ser o why. Por que você precisa falar inglês? Quanto mais detalhado, quanto mais urgente, quanto maior o seu comprometimento, maiores as suas chances de ficar com uma das vagas. A pesquisa, ela é feita em duas partes. A primeira é online, com o preenchimento dos seus dados e a segunda é por telefone ou por WhatsApp. Uma das nossas gerentes de atendimento vai entrar em contato nos telefones indicados por você. Mais sugestão, minha sugestão, forneça o seu melhor telefone, o seu contato de WhatsApp e be available, esteja disponível. Caso as nossas gerentes não consigam falar com você, a sua vaga vai ser oferecida para a próxima pessoa da fila pela ordem de chegada. Na ligação, basicamente, vão ser checados o seu real comprometimento em chegar ao final do curso e as questões administrativas, para a efetivação da sua matrícula. Por que? Eu não quero só que você faça mais um curso de inglês. Eu quero ver você falando inglês, contando o seu testemunho, a transformação da sua vida e como a vida da sua família melhorou. Então, se você está sério, preenche a sua pesquisa agora mesmo. Algumas exclusividades para você que está assistindo essa aula aqui comigo. Os três incentivos. Então, você vai ter acesso a Netflix de inglês. Você vai ter ainda um curso de espanhol em oito semanas. Um curso de espanhol exatamente com a mesma metodologia do curso de inglês. Você vai ganhar também um curso de espanhol. É você trilingue. Você falando inglês, você falando espanhol e você falando português que você já fala. Vai ter acesso ao Compre um, leve dois. Dá de presente o programa para uma outra pessoa que você ame. E você vai ter ainda acesso às vagas com desconto especial. Para o programa de oito semanas ou para o programa de seis meses. Tudo isso com a exclusiva garantia tripla da universidade do inglês. Garantia incondicional de 30 dias. Garantia de aprendizado. Garantia vitalista. Então clica no botão que está aparecendo em algum lugar aqui nessa página. Preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico. Coloca lá o seu melhor horário, seu telefone de contato para que a nossa consultora consiga falar com você. A consultora pedagógica possa te ajudar a ver sanaturas de qualquer dúvida que você tenha e possa te ajudar a começar a sua jornada para falar inglês com o apoio do nosso professor particular especialista em aprendizagem acelerada que vai pegar você pela mão e só vai te soltar quando você estiver falando inglês. Então, se é isso que eu estava esperando, se era o momento certo para falar inglês, se era o melhor negócio, se era a hora certa, the time is now, a hora certa é agora. Preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico porque eu estou esperando você aqui do lado de dentro. E aí,